Oi, oi pessoas! Estamos aí de volta para as nossas aulas de matemática e suas tecnologias. Eu sou a professora Fernanda, completei 26 anos aí depois de algumas aulas de matemática, né? Sempre com 25 anos, completei 26 anos. Eu sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e também uma camisa jeans. Então, vamos lá, né? Depois dessa aula bacana aí de português, retomando tudo que já foi visto. Aqui na matemática nós ainda temos algumas aulinhas aí pela frente, essas últimas semanas, né? Tá um intensivão aí de matemática, cheio de aulas. E nós vamos dar continuidade. Eu deixo aqui para vocês, nesse primeiro momento, os contatos ali, né? O Instagram, o e-mail, caso vocês queiram tirar dúvidas, mandar alguma questão que vocês precisem de ajuda, ainda dá tempo, né? Então, entrem em contato e ali no QR Code vocês conseguem assistir as aulas que já foram transmitidas, que já estão lá no YouTube. Isso vale para todos os componentes do pré-enem. Nós vamos agora para a nossa aula de número 80, introdução à estatística. Então, nós vamos entrar, né? Na aula de hoje, nesse novo mundo aí da matemática, nós vamos iniciar os estudos de estatística e depois vamos estudar a probabilidade. Então, para a gente dar início à nossa aula, né? Nós começamos, então, pensando o que estuda a estatística, né? O que esse termo, ele se refere? A estatística, então, ela é aplicada em inúmeras áreas do conhecimento. A estatística, ela usa matemática para coleta, interpretação e análise de dados numéricos de pesquisas sobre a natureza, sociedade, a economia, o mercado. Aqui no cantinho, eu até deixei a imagem que traz ali dois gráficos, dois formatos de gráficos, né? Nós temos aqui o gráfico de setores, aquele gráfico com formato circular, que separa ali os dados, né? Relacionando sempre um ângulo. E ao lado, nós temos ali o gráfico, talvez o mais comum que a gente utilize, né? Os mais comuns aí, o gráfico de colunas ou de linhas, né? São bastante utilizados aí para representar essas coletas, esses dados numéricos, né? Relacionados aí com pesquisas estatísticas. Ainda para a gente desenvolver melhor essa ideia, né? Diante de gigantescas quantidades de informações, os profissionais de estatística usam ferramentas e softwares para dar sentido aos números e usá-los para fins como pesquisas científicas, políticas, política, educação, tecnologia e até mesmo esporte. Aqui no cantinho, eu também trouxe mais algumas imagens, porque quando a gente fala em pesquisa estatística e hoje em dia, né? Principalmente, nós utilizamos muito telefone, computador, né? Então, aplicando esses dados em softwares, como por exemplo, as planilhas eletrônicas, né? E aqui no cantinho da imagem, eu trouxe então ali os telefones celular, né? E o que seria ali o monitor do computador e justamente nós temos, né? Em ambas as telas, os gráficos, tabelas, né? Os resultados ali das pesquisas estatísticas. Trazendo então de novo, tipos de gráficos, a representação em tabela, que é muito comum da gente utilizar na estatística. E são meios aí que nós utilizamos no nosso cotidiano, né? E é muito comum então trazer esses dados, essa coleta de dados para os equipamentos eletrônicos que a gente utiliza, né? Para facilitar aí a nossa análise. Ainda trazendo um pouco dessa relação da estatística, também com o nosso cotidiano, né? Em diversas áreas, a estatística, ela é acompanhada pelos estudos de lógica e probabilidade. Além disso, formados na área, devem ter os conhecimentos de língua portuguesa, metodologia de pesquisa, conhecimentos de demografia, ali econometria, para usarem os números em prol de sentidos e resultados positivos. Então, até a nossa aula, e a profe de português até comentou da aula 70, que nós vimos ali, né? Um pouquinho das proposições, os valores lógicos. E vimos toda essa parte aí, essa relação da matemática com a língua portuguesa, que é a lógica, né? E aqui na estatística, essa parte da lógica e também a probabilidade, são essenciais para a gente conseguir analisar os nossos dados, né? Depende dos valores lógicos, então. O trabalho dos profissionais dessa área, então, é essencial em pesquisas eleitorais, de controle de qualidade, serviços, produtos, o censo populacional, industriais, entre outras. Então, está presente em diversas áreas, né? Assim como nós falamos antes ali também, relacionado ao esporte, economia, o censo, né? Então, entra aí em diversas áreas do conhecimento. E para a gente entender um pouquinho como surgiu a estatística, então, ela surgiu quando governos interessaram-se em obter informações quantitativas e qualitativas sobre suas riquezas, os tributos, populações e moradias. No Egito Antigo, por exemplo, os faraós já ordenavam registros estatísticos de suas colheitas. Há mais de 2 mil anos, a China já se preocupava com o crescimento populacional por meio de censos. Ainda, né, ali no século XIV, o início do Renascimento na Europa também proporcionou novos rumos à estatística necessária especialmente para aprimorar a administração de governos. Então, entra nessa parte de analisar os dados, inclusive, né? Ver onde que nós podemos procurar melhorar, né? Procurar ali, controlar às vezes a situação através desses dados estatísticos, né? Que nada mais é do que uma coleta de dados e uma análise desses dados posteriormente. E aí nós entramos, então, né? A estatística, a área de estudo e aplicação desse conteúdo, então, aí na matemática. Aqui eu trouxe também algumas imagens que eu vou falando para vocês ao longo aí da nossa leitura também. Uma boa definição de estatística é de ser um conjunto de métodos especialmente aprimorados. A coleta, a apresentação, e daí envolve a organização, o resumo. Entra também a análise e a interpretação desses dados, tendo como objetivo a compreensão de uma realidade específica para a tomada de decisão. Nas imagens, então, aqui do slide, nós temos um pouquinho desse processo, né? Como que nós iniciamos? Quando a gente fala em uma pesquisa, nós precisamos listar ali quais os dados que eu busco coletar, né? Ou quais as respostas que eu quero nessa minha pesquisa. Bom, então, vou definir ali os passos que eu vou seguir e daí chega a parte da gente coletar esses dados, né? Então, justamente, envolve a parte da pesquisa em si. Nós temos ali, nós vamos até ver os termos que são utilizados, mas nós temos o público que nós vamos entrevistar, por exemplo, e aí nós vamos listar os dados que foram obtidos. Então, ali na segunda imagem, nós temos justamente esses dados listados, né? Qual o próximo passo? A gente precisa, a gente busca resumir esses dados, por quê? Por vezes, nós vamos ter muitos resultados da nossa pesquisa. E daí fica inviável tu olhar um por um, né? De uma forma ali listada. Então, o que é muito comum, o próximo passo, é transformar esses dados justamente, como a gente tem aqui na imagem, uma tabela. Porque aí na tabela a gente consegue organizar. Bom, eu fiz ali uma pesquisa, eu consigo separar em cada célula da minha tabela as informações mais importantes. Assim fica mais fácil, né? De analisar esses dados. Na estatística, uma forma que é muito comum, depois de organizar uma tabela, eu ainda preciso visualizar melhor, ou até ver se tem um crescimento, um decrescimento, como que esses dados, eles estão ali, né? Se eu quero comparar eles em um todo. E aí entra o próximo passo, que seria a construção de gráficos. As planilhas eletrônicas, elas fazem essa construção ali sozinhas, né? A gente consegue dar um comando e o gráfico está pronto. Mas o que é muito importante? Nós pensarmos também qual é o melhor tipo de gráfico que eu vou utilizar, ou até quais são os tipos possíveis aqui. E aí eu consigo analisar todos os dados que estavam em uma planilha, ou até anteriormente, né? Que estavam lá respondidos. Nós conseguimos visualizar de uma forma bem prática, através de um gráfico. Mas aí, visualizei o gráfico, qual é a última etapa, o último passo que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar o que eu consegui coletar nessa pesquisa, qual o resultado que eu tive, e aí sim apresentar esse resultado. Se eu tinha uma pergunta, por exemplo, que eu queria responder, um problema que eu queria solucionar. Fiz a pesquisa, analisei todos os dados, construí ali um gráfico para visualizar melhor, mas eu preciso então dar a solução. E aí, a partir de todos esses dados, nós montamos ali o resultado, né? Qual a resposta que nós chegamos. Essas seriam todas as etapas de uma pesquisa. Claro que de uma forma bem resumida, para a gente entender bem os processos. E aí entram alguns termos que são muito importantes dentro da estatística, e eu vou trazer esses termos para vocês, para a gente ter conhecimento do que nós estamos aí falando quando a gente se refere de uma pesquisa estatística. O primeiro dos termos, então, é a população. A gente até já ouviu falar nesse termo, né? População. Mas vamos ver o que representa dentro da estatística. Nós chamamos de população, ou até de universo, o conjunto de todos os elementos da pesquisa que vai ser realizada. A população, ela é formada por todos os elementos desse conjunto, podendo ser, então, de qualquer coisa. Eu posso ter ali, né, uma população envolvendo pessoas, objetos, outros seres vivos, né, características também, desde que esses elementos do conjunto, eles possuam as características que a gente quer pesquisar. Aqui na imagem, nós teríamos ali, né, as pessoinhas. E aí nós temos a nossa população. Seria o conjunto de todo esse elemento, todas as pessoas que são envolvidas ali na nossa pesquisa. Ainda, né, trazendo, não necessariamente vai ser pessoas. A gente pode ter ali, né, seres vivos, objetos, mas toda essa população, ela precisa ter a mesma característica, né? E aí, quando a gente vai fazer uma pesquisa, será que é viável, por exemplo, entrevistar toda aquela população que eu determinei? Por vezes, não, né? E daí a gente consegue coletar os resultados a partir de uma amostra, que é o próximo tema que a gente vai ver agora. Então, a amostra ou o espaço amostral. Na figura, nós tínhamos, né, todas as pessoinhas ali, a amostra, ela vai ser uma parte só daquele conjunto. Então, seria a amostra em relação à população, ao conjunto total. Então, a amostra ou ainda o espaço amostral é um subconjunto da população, é uma parte dele. Acontece, então, que para realizar as pesquisas, nem sempre é possível, ou até mesmo, né, nem sempre é necessário consultar a população inteira, né, disponível. A amostra, então, vai ser só esse conjuntinho que vai ser entrevistado, que vai ser consultado na nossa pesquisa, mantendo, novamente, todas as características da população. Eu só separei um conjunto menor. E aí, nós temos a nossa variável. Depois de definir ali qual é a minha população, a minha amostra, eu tenho que saber o que eu quero pesquisar, né. Então, a variável é o objeto de pesquisa, é a pergunta que a nossa pesquisa ali busca solucionar, né, busca uma resposta. A variável, ela pode ser classificada como qualitativa ou quantitativa. Nós vamos ver essa classificação, vamos ver o que que significa cada uma delas, né. Primeiro, nós vamos ver a variável quantitativa. Nesse tipo de variável, a pesquisa busca receber, como resposta, uma quantidade, ou então um valor numérico. Por exemplo, o número de acidentes de trânsito, o número de casos do Covid-19, o salário médio, altura média da população. Aí, nós conseguimos separar esses dados numéricos, né, de duas formas. A primeira que nós chamamos de variável quantitativa contínua. Quando essa quantidade, então, ela é uma medida, ela é conhecida como quantitativa contínua. Seria o exemplo, então, o salário, a altura, o peso, é uma unidade de medida, né. Eu estou medindo algo. Ou ainda, para a gente entender de uma forma melhor, a quantitativa contínua, ela vai envolver ali os números com vírgula, os números decimais. Porque quando a gente fala em salário, altura, peso, nós trabalhamos com números decimais, né. O outro tipo seria a quantitativa discreta. O que que seria, né, então? Quando essa quantidade é uma simples contagem, nós estamos trabalhando com a variável quantitativa discreta. Por exemplo, a quantidade de ligações em um saque, né, o serviço de atendimento ao cliente. Aqui nós não estamos com uma medida, é uma contagem. Portanto, a quantitativa discreta não tem número com vírgula. A gente trabalha somente com números inteiros, né. Estou fazendo uma contagem. Então, a variável quantitativa é classificada dessa forma. A próxima seria a variável qualitativa. E agora a nossa resposta ali que nós vamos obter não é mais um número. Ela busca, então, uma característica, como por exemplo, o grau de escolaridade, ou ainda, né, o grau ali de agravamento de uma doença. Então, aqui nós não buscamos números. É uma característica. Por isso, a qualitativa. E aí também nós podemos separar de duas formas. A qualitativa ordinal e a nominal. Quando essa característica, essa qualidade, ela possui uma ordem, nós chamamos de qualitativa ordinal. O nome já associa, né. Como, por exemplo, quando a gente fala no grau de escolaridade. Existe uma ordem, né. Nós temos, por exemplo, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, mas segue uma ordem. Quando a gente fala ali no grau de agravamento de uma doença, também classificamos. Tem a leve, intermediária, grave. Segue, novamente, uma ordem. Então, qualitativa ordinal. Agora, quando essa característica, ela não possui ordem, ela é chamada de qualitativa nominal. Por exemplo, a cor de um carro preferida, o sabor de sorvete mais vendido. Não existe ordem, né. Nós estamos somente analisando uma característica. Então, essas seriam as nossas variáveis qualitativas. Definir a variável, já defini população, amostra. O próximo passo, então, seria a frequência, né. Aqui no slide anterior da frequência, eu até deixei o resuminho ali da variável, e depois vocês podem fazer a anotação. Então, a variável quantitativa, qualitativa e as classificações. E aí, partimos para a frequência. Aí, nós utilizamos a tabela, né. Como eu falei para vocês ali, geralmente, nós montamos uma tabela que é chamada tabela de frequência. Ela é uma forma de organização dos valores que nós coletamos. Nós utilizamos, então, a frequência absoluta, que aqui ela está representada como FA, seria um número de vezes que uma mesma resposta se repetiu. Por isso que a tabela fica de um formato um pouco mais objetivo. Nós vamos listar as repetições. Ou ainda, nós podemos utilizar a frequência relativa à FR, que seria em porcentagem. Como que nós temos, né, podemos chegar nessa representação? Por exemplo, se em uma pesquisa, nós entrevistamos ali mil pessoas consultadas. Essa seria a nossa amostra. Metade respondeu a mesma coisa, a mesma pergunta, Então, significa que dos mil entrevistados, 500 tiveram a mesma resposta. Esse 500 é a nossa frequência absoluta. Foi o número de respostas que eu tive ali repetida, né. Agora, se eu quero representar em porcentagem, que aí seria, então, 50%, né, metade, nós temos a frequência relativa. Então, sempre, frequência absoluta é o número de repetições e a frequência relativa é esse dado em porcentagem. Somente isto. E aí, nós partimos para o gráfico, né. A forma de representar esses dados também é muito importante. Então, levando em consideração o tipo de pesquisa, vai existir, então, uma forma mais conveniente de representar. E aí, nós temos os tipos de gráficos, né, por exemplo, gráfico de linhas, de barras, os histogramas, pictogramas, gráfico de setores, são diversos tipos de gráficos. E eu trouxe aqui uma imagem para mostrar para vocês, mais ou menos, né, os tipos de gráficos que são possíveis, que são utilizados. Então, nós temos, inclusive, gráficos 3D, né, com três dimensões. Por exemplo, o gráfico de setores, mas no momento que a gente utiliza ele em 3D, ele ficaria, então, ali, né, como se fosse um bolo, né. Aí, nós temos também o gráfico de barras, de colunas, também em três dimensões, né. O gráfico aqui, que a gente chama de gráfico de rosca. Enfim, nós temos vários tipos de gráficos que podem ser utilizados. E aí, vai da nossa análise, né, eu vou olhar os dados que eu obtive e vou determinar qual o melhor tipo de gráfico que eu posso utilizar para aquela situação. E aí, nós precisamos analisar, né, esses dados. Nós montamos ali o gráfico, mas eu preciso analisar os dados que eu coletei. E daí, entra o que nós chamamos de medidas de tendência central. E aí, nós estudamos a moda, a média e a mediana. São as medidas que nós utilizamos aí a partir de um conjunto de dados. Essas medidas, elas são muito comuns, muito frequentes, né, de aparecer, então. Nós vamos iniciar brevemente, entender o que seriam essas medidas. E aí, nas próximas aulas, nós vamos praticando um pouco mais. Então, para a gente entender o que seriam as medidas de tendência central. A estatística trabalha com diversas informações que são apresentadas por meio de gráficos, tabelas, com diversos números que representam e caracterizam um determinado conjunto de dados. Dentre todas as informações, nós podemos retirar os valores que representam, de algum modo, todo o conjunto. E esses valores, nós chamamos de medidas de tendência central. É uma forma de resumir, então, todo o conjunto de dados. E daí, entra, como eu falei para vocês, a média, a moda e a mediana. Elas são, então, métodos aplicados na nossa estatística para exemplificar em um único termo toda a série de dados. A nomenclatura dos valores refere-se à possibilidade de determinadas informações quantitativas se concentrarem em um dado central. Aqui, até é importante a gente destacar, né? Informações quantitativas. Então, nós costumamos trabalhar ali com dados numéricos. Ou, então, com a frequência com a qual as informações se repetiram na nossa pesquisa, né? Então, essas seriam as medidas de tendência central. Na próxima aula, nós vamos conhecer um pouco mais cada uma delas, vamos estudar melhor, entender bem essa parte da estatística. Eu espero vocês na próxima aula. Até lá! Partiu passar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho